Oi Valinha, eu vou dar um fio ao olho. Pela última vez eu dei um presente. Então eu acho que ele vai ser mais leve. Hoje vai ser mais leve, né? Porque eu dei um presente pra ele. Se ele não ser mais difícil, aí é porque ele tá abusando. Ô Flip Toys, mas você tem que jogar igual pra igual com o cara de Flip Toys. Você vai ficar com medo do cara? O cara joga bem, mas... Não vai jogar não, Felipe. Você não vai ter dó não, Valinha? Não. Quantos gols você acha que vai fazer hoje? Um monte. Um monte. Ah, pode vim de inscrito que tá falando que eu sou ruim. Pode vim aqui me desafiar. Pode desafiar? Pode desafiar. Ó, mas tem inscrito aí que é bom de bola, cara. Tem problema não, ó. Vou mais. Flip Toys, você acha que hoje é o dia de ser ganhado de balinha, Flip Toys? Olha, ele já encrenou o apoio que ele tá funcionando. Eu vou chamar ele, mas eu. Ó, beleza então, ó. Vai ser na justiça a partida aqui, ó. O Felipe vai fazer gol lá. Flip Toys, você vai fazer gol lá. Eu só não vou apelar, senão eu vou... Ó, e não sai a bola aqui. A bola só sai de balinha. Olha aqui. A bola só sai se passa da guia aqui, viu, Flip Toys? O que? Flip Toys, você vai fazer gol lá. Gol lá. Tá preparado, Flip Toys? Galera. Ó, temos o Juventus aqui, ó. O de balinha representando o Cristiano Ronaldo. É, autoriza o árbitro. Já a bola já tá com o Felipe Toys. E o Felipe Toys vai fazer o drible agora do escorpião. E o Felipe Toys, esse negócio tá colando mais não. Não tá colando mais não esse negócio. O de balinha já vai fazer o primeiro, cara. Ó, já deu o drible de balinha. Vai fazer o primeiro. Vai fazer o primeiro. Nossa, tentou dar o drible. Filipe Toys, de balinha. Ó, a bola não sai pra baixo aí não, hein. Futebol raiz aqui. Que drible lindo do de balinha. Filipe Toys tá correndo. Nossa, cara. Vixe, já deu. Foi falta ali, hein. Foi falta ali. Olha o Filipe Toys. Tirou de balinha. A bola tá com o Filipe Toys, hein. A bola tá com o Filipe Toys. Filipe Toys vai fazer o Filipe Toys. Não, Filipe Toys. Tem que fazer gol lá. Ô, Filipe. Ô, cara. Você tem que fazer gol lá, Filipe Toys. Ó, bota ele de balinha. Você só queria trolar mesmo. Mas você vai trolar você mesmo, fazer um gol contra. Vai lá, Filipe Toys. Vai, Filipe Toys. Vai, Filipe Toys. Filipe Toys, não. Tá valendo o jogo, vai. Tá valendo o jogo. Ele vai fazer o gol, Filipe. Ele vai fazer o gol. Não pode deixar. Não pode deixar, Filipe. Filipe Toys. Pisou. Bateu. Tá com o Filipe Toys. Nossa, cara. Chutou a bola lá pra descida abaixo. Filipe Toys da Vila Cisarrosa. É, de balinha. Tá com ela. Deu. Nossa, que chapéu. Nossa, cara. Chapelou de novo. De balinha. Filipe Toys na marcação. De balinha. Deu um chapéuzinho. Vai fazer o gol contra aí, hein, de balinha. Atravessou a rua inteira, dando o chapéu dele ali, ó. De balinha. Olha o gol de balinha. Você quer ver gol, cara. E é gol sem querer do de balinha, mas foi um golaço, cara. 1 a 0 para o de balinha, hein. 1 a 0 para o de balinha. A bola dele. A bola do Filipe Toys. Vamos, Filipe Toys. Vamos fazer gol, Filipe Toys. Tá 1 a 0 pro cara. Eu falei, não, Filipe. Essa jogada ainda dá certo, não, Filipe. Filipe Toys. Ô, Filipe Toys. O que que o Filipe Toys tá arrumando, meu Deus do céu? Isso ainda dá certo, não, Filipe. Dá certo. Opa, deu a canetinha, cara. Não, Filipe. Você tem que jogar, Filipe. Vai. Tem que jogar a bola. Filipe deu a cara. Nossa, que chaveu bonito que o de balinha. Deu. Nossa, cara. Quase acertaram a cara. A bola de balinha. A bola de balinha. Tá solta. Vai de balinha. Tá solta. Filipe Toys. Ó. Tem toda a caneta. A bola não saiu, Filipe. Não saiu a bola ali, não, hein. A bola não sai. E é gol. 2 a 0 pro de balinha. Filipe Toys tava parecendo uma barata tonta no lance ali. Vamos, Filipe Toys. Vamos jogar, Filipe Toys. Vamos jogar. Filipe Toys tá com ela. Vixe, cara. O de balinha já chegou butinando tudo ali, cara. O cara passa um cavalinho, cara. O de balinha tá... Nossa, cara. Fez um drible maravilhoso. Sensation. Olha a pedra... A pedra... Pra fora. Eu amo meu cotovelo, mas não valeu. Ele só fez isso. Eu levo as faltas. Beleza, Filipe Toys. Autoriza o árbitro. Filipe Toys tá com a bola. Filipe Toys. O cara manja, hein. O cara manja. Não, Filipe. Isso aí não dá certo, Filipe. Vamos no futebol raiz, Filipe. Quanto fez um gol. Quanta bola não sai, Filipe Toys. Bola não sai. Vamos, Filipe Toys. Vamos jogar, Filipe Toys. Vamos jogar. Agora, de balinha. Fora. Fora. Bola do Filipe Toys. Pegou no C por último. Que é certo, é certo. Que é errado, é errado. Pegou no de balinha por último. Vai lá, Filipe Toys. Vamos chutar pro gol, Filipe Toys. Vamos jogar futebol, Filipe Toys. Filipe Toys. Filipe Toys, tem que fazer gol lá, Filipe Toys. Você tem que jogar bola, mano. Tá valendo, ó. De balinha, tá com a bola. Vixe, cara. Que drible do de balinha. O de balinha é craque também, né, cara. Você não pode querer comparar o Filipe Toys com o de balinha. É três. Três, cara. Virou goleada. Virou passeio esse negócio aqui, cara. Virou passeio esse aqui, hein. Vamos lá, hein, Filipe Toys. Vamos lá, hein. Filipe Toys tá com ela. Nossa, cara. A bola não saiu, Filipe Toys. Vai, vai. Tem que pegar a bola, Filipe Toys. Vamos jogar. Cara, vou falar uma coisa pra você. Vou ter que colocar o Filipe Toys na escola de futebol, cara. Porque o futebol... Nossa, cara. Tentou a caneta ali, ó. Deu um drible elástico no Filipe Toys ali. O de balinha, cara. O de balinha. Olha que chapéu lindo. Que golaço, cara. Olha o golaço. Gol. Gol. Nossa, cara. Vixe, cara. Esse é gol de praca. Gol de praca, cara. Esse de balinha tá igual o de bala da vida real mesmo, cara. Vou falar uma coisa pro seu. O cara tá voando, hein. Agora, Filipe Toys. Vamos, Filipe Toys. Tem que ser raiz, cara. Tem que ser raiz, Filipe Toys. Eu tô tentando. Se a bola passar, o cara não pode passar. Sério de rana, viu? Vamos lá, vamos lá. Não, sem violência, Filipe Toys. Sem violência, hein. Sem violência. Nossa, cara. Que drible bonito. Nossa, cara. Olha o de balinha, cara. Nossa, cara. Opa. 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 Bola de quem? Bola bateu. Eu não sei de balinha. Por isso você tá perguntando bola de quem? Você se entrega de balinha. Você se entrega. Você tem que saber aprender comigo como é que é os lances da malandragem, cara. Filipe Toys. Já perdeu a bola de balinha. Vai fazer o gol de novo de balinha. Vai fazer o gol de balinha. Vixe, que drible bonito. Nossa, meu Deus do céu. Vixe, cara. Já chegou quebrando. Vamos, Filipe Toys. Vamos jogar a bola do Filipe Toys. Agora bateu. Nossa, bateu no produtor aqui, cara. A bola é tua de balinha. Vai. A bola é tua. Bateu e a gol. Sai daí. Agora. Nossa, Filipe. Filipe, cara. Qual que é o teu conselho, Filipe? Qual que é o teu conselho aí, Filipe? É porque eu tomei o ruim hoje. Hoje você também ruim? Você tem que tomar o tônico, né, Filipe? Tem que tomar o tônico. Ó, o de balinha sem tônico tá jogando, hein, cara. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vai fazer o gol. Gol. Gol, cara. Gol. Virou passeio. Virou um Brasil alemã esse aqui, cara. Não chamou, não, Filipe Toys. Concentração no jogo. Não liga pra torcida, não, cara. Filipe Toys, tá 6x0, cara. 6x0, Filipe. Como é que a gente vai fazer, cara? Você vai ter que jogar mais futebol agora. Não. Pega a bola agora. Fica segurando aqui pro tempo passar. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui na rua aqui. Chama ele e dá o chapéu e dá a caneta e dá o drible e faz teu gol. Vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, Filipe Toys. E chamou, hein. Chamou o Dybalinha, hein. Chamou o Dybalinha. Dybalinha tá vindo. Parou, 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 Filipe. Parou? Parou? Tá valendo. É, galera. Tentou o drible, a bola sobrou pro Dybalinha e ficou fácil pro Dybalinha fazer outro gol, cara. Outro gol do Dybalinha. Dybalinha fez o gol. Fez o gol. Fili Toys. Vamos lá, Fili Toys. Vamos jogar bola, Fili Toys. Vamos jogar bola. Você não tá jogando bola, Fili Toys. 7x0, Fili Toys. Ó, Fili Toys acabou truplicando ali, cara. É a maior goleada. Não, Filipe. Você tem que chutar no gol, Filipe. Você tem que... Você não tentou. O gol tá lá. Você chutou aqui. Você tem que olhar pro gol e chutar pro gol. Então vai marcar ele lá. Vai tomar bola. Não desiste do jogo, não. Vamos. Não pode desistir do jogo. Vamos lá. Você não pode desistir. Isso. Vai na bola, Filipe. Vai na bola. Isso, Filipe. Vai na bola, Filipe. Sem pôr a mão, hein. Sem pôr a mão. Fora. Fora. Bateu, Filipe. Calma, Filipe. Calma, Filipe. Calma, Filipe Toys. Mas marca ele lá. Marca ele lá. Vai. Filipe Toys. A marcação bateu. É gol. É gol. Gol do de balinha, Filipe Toys. Gol do de balinha, cara. De balinha pode até pedir música pro Fantástico. Filipe Toys tá até meio perdido aqui, cara. Vamos lá, Filipe Toys. Não desiste, Filipe Toys. Não pode desistir. Tem que ser raiz, Filipe Toys. Tem que ser raiz. Filipe Toys tem que tentar o drible. É porque ele tava na frente e eu não consegui ir, Filipe Toys. Mas você não pode desistir. Sai da som, Filipe Toys. Vamos jogar a bola. Tem que ser raiz, cara. Vamos marcar o cara. Agora. De balinha. Vai, Filipe Toys. Vai, Filipe Toys. Nossa, cara. O cara conseguiu segurar a bola do de balinha ainda. A bola do de balinha. Ó, tá perdendo. Vai levar amarela, hein. Tá levando amarela. Bola do de balinha. Taco de balinha aqui. Vamos, Filipe. Bateu e é gol. É gol e acabou o jogo, Filipe Toys. Filipe Toys. 9 a 0, só. 9 a 0, cara. O que você tem a dizer sobre isso daí? Olha, ele não melhorou um pouquinho. Não muda mais o que ele fez, não. Não, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Agora vamos entrevistar o de balinha ali pra ver. Ô, de balinha. Olha, cara. De balinha, cara. Qual que é o sentimento dessa vitória aí, de balinha? De boa pra mim. Você quer desafiar alguém aí? Mandar um desafio aí pra alguém? Não. Vai, de balinha. Provoca aí. Fala. Chama fotos inscritas tudo ruim, vai. Vai inscritos. Seja muito ruim, pode vir desafiar. Vai perder pra caramba. Dibane, você acha que você é o melhor jogador daqui de Ceburgo? Eu. Sim. Não tem? Da tua idade não tem? Não. É isso aí. É isso aí, galera. Tá. É isso aí. É isso aí, galera?